Fala galera, o pessoal é contigo, quando eu entro dessa vez o vídeo é vocês, muito divertido de um mod de Pokémon aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, o like, aproveitando e se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok gente? E bem, hoje estamos aqui, nosso lindo e maravilhoso Mapit aqui do Pokémon pra fazer o que meu parceiro? Pra mostrar aqui uma nova atualização pra vocês de Pokémon Bom, sim, lançou novos Pokémons aqui de Galar agora, e de verdade eu achei assim muito bacana, não vi todas ainda, mas eu vi tipo assim um ou outro E esses daqui são os Pokémons que lançaram novos da região de Galar, e a gente tá curioso pra saber Então a gente vai ver esse daqui, e aí a gente vai ver como é que vai esses negócios aqui, como é que esses Pokémons são Se eles são legais, se eles são chatos, se eles são bacaninha, se eles são tapos, 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 entendeu? A gente vai ver se eles são bacanas aqui, então é isso, vamos aqui pegar os Pokémons pra ajudar uma testada neles aqui Vamos ver aqui, tem vários daqui na vez de Pokémons novos, né, vamos pegar esses daqui Vamos pegar, vamos pegar aqui ó, vamos pegar esses por aqui, por enquanto, né, esses daqui que são meio cachorrinhos aqui Isso aqui parece bacana Vamos lá, esse Nikit aqui, eu vou falar pra você, eu não tô vendo, acompanhando muito esses Pokémons novos de Galar, entendeu? Então vai ser meio que uma surpresa pra mim, literalmente, porque eu não vou saber nada, eu não sei nada dessa parada aqui, entendeu? Então a gente vai ver agora Esse é o Nikit, caraca, ele é uma raposa, ele é uma bonitinha, tipo, ele tem uma cara de bolado da vida, né, olha aqui, cara de puto, ele tá muito puto da vida, tá tipo assim Ah, 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 tá bom, tá bom, ah, ah, trem, Pokémon, ah, batalha, ah, ah, mas mesmo assim, ele tá bacaninha, bacaninha que eu gostei desse Nikit aqui Ele é que tipo? Ele tem cara de tipo fogo, ah, noturno, ah tá, porque é vermelho, eu achei que era tipo fogo já, ó, eu já julgando o negócio antes de ver já A habilidade especial dele é Run Away, Enable Sir, Get Away From Wild Pokémons Eu não faço a mínima ideia do descrito, mas tudo bem Tá, é, vamo dar uma olhada aqui, o Nikit aqui, vamo ver, Nikit, acho que deve ser Nikit, Nikit Vamo dar uma olhada pra aqui pra gente testar ele em algum Pokémon aqui, vamo ver isso aqui, 28 Acho que rola, acho que rola, vamo ver aqui, se tu é bolado rola, rapaz Vamo jogar um Rony Claus na cara dele pra jogar ser bobo Nikit aqui, ah, tá nóis, peraí Tá, vamo tacar um Bit, ó Legal, bacana aqui, bacana, bacana Tá, o nosso Nikit já foi pro Beleleu já, já, ele não é muito bom não, eu não gostei dele Deixa eu dar um Poké Hill, né, daqui, vamo ver, vai Poké Hill, vai, vamo dar mais uma chance aqui Vai, ó, o Caterpie Nivel 6, Nikit, se você não ganhar, ó, 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 não fala nada, não fala nada, vamo ver O cara não errou, o cara errou o Caterpie, não é possível, cara, o cara não conseguiu errar o Caterpie Caterpie, apesar que o Caterpie é pequeno, né, se for ver, né, hum, talvez, é, realmente Tá bom, vamo tacar aqui o Chievo, 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 nossa, que nome bacana, Chievo Caraca, ele parece, tipo, um bandido, né, será que ele é da equipe Rocket, assim, eu não tenho certeza Mas só pela aparência, ele aparenta ser, né, da equipe Rocket, assim, por causa que ele tem essas máscaras, tipo, de bandido, assim, essas coisas do tipo E aí ele aparenta muito ser um bandidão, eu sou um bandido aqui, ó, rapaz Ele parece, ele não parece, a cara, só da cara dele, não parece meio que o raposo do Dora Aventureira? É o raposo, raposo não pegue, raposo não pegue E aí ele tá ali, ó, ai, ai, droga Não, como é que era? É, não sei, eu não lembro agora Ok, mas não, não, fora a máscara, porque a máscara dele é azul, mas tipo assim, a do raposo Mas esse aqui é preto, se fosse azul já ia ser o raposo aqui, ó, na hora, raposo bolado Dá pra subir em cima dele Vamos ver que tipo que ele é, só, só sombrio ainda Tá, vamos lá, pronto, ó, 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 ele é Legers aqui, ó, rapaz, raposa Dica, meu, dica Tá, a habilidade especial dele também é Run Away Ah, será que... eu não tenho certeza se é isso Tipo assim, Run Away seria o que? Tipo, ele pode correr independente do que for? Será que, tipo assim, calma aí, vamos ver, vamos testar essa parada, se é isso mesmo, sabe Tipo, tá, vamos, por exemplo, pegar aqui um Pokémon que não deixaria a gente escapar normalmente aqui Vamos pegar aqui e tacar o Mewtwo nível 100, por exemplo Mewtwo LVL 100, porque ele não tem motivo pra deixar ele escapar, entendeu Será que o poder dele é poder escapar independente do que for? Parece que sim Parece que sim, mas vamos testar de novo aqui, porque... Calma aí, pode ser que, tipo assim, tenha sido uma coincidência que o Mewtwo tava putão da vida Ah, não quero batalha, não, batalha, ah, agora de segunda é possível Cara, é exatamente essa habilidade dele É exatamente essa habilidade dele, eu tenho certeza aqui O Nikit também, ó, é a mesma coisa Caraca, ele consegue escapar de qualquer Pokémon Ó, para a gente... Vamos pegar um outro Pokémon de sacanagem aqui, ó Tipo, um Pokégive, Nitro, Pikachu, por exemplo Vocês veem que não é o Pokémon que tá com essa parada não, ó Só de novo aqui, mostrar, beleza E agora o Pikachu, Pikachu, tem que escapar dele aqui Vamos ver se o Pikachu, ele deixa o Pikachu Perda, mas tá fugindo Rapaz, ó, tá com medo do Pikachu Aí, o cara, cara, ó, aí, eu não falo nada, não falo nada Pera aí, vamos lá, vamos lá Ó, vamos tentar correr Não deixou, não deixou, não deixou Ó, é isso E com o Nikit aqui, com qualquer um desse Pokémon aqui Deixa escapar de qualquer jeito Meu Deus do céu, essa habilidade aqui Tipo assim, pra... Ai, pra, tipo assim, por exemplo Pra deixar como primeiro Pokémon esse Tivou aqui É muito bom, imagino Porque, assim, se você quiser escapar de alguma batalha que você não queira participar Você pode automaticamente usar esse daqui E já era, você escapa, meu parceiro Que coisa incrível, adorei, adorei Essa habilidade aqui, ó, achei incrível, gente De verdade, é uma habilidade muito bolada aqui Porque a gente conseguiu escapar Independente do momento, é muito bom Serve pra muita coisa aqui Pode ser, assim, uma habilidade covarde É uma habilidade covarde Porém, é uma habilidade útil pra Dedell, né Ó, vamos ver aqui Opa, caraca, tem umas Pokébolas aqui Nesse baúzinho de bônus aqui Vamos pegar aqui pra... Gente, de verdade, tem uma mania minha aqui Eu adoro colocar esses baús de bônus aqui De verdade, acho muito zica Tá Ô, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Um Pokémãozinho também atacando aqui Um Pokémãozinho Vai lá, Nikit Mostra pra ele quem que manda nesse negócio aqui, bobo Ih, rapaz, não deu não Vamos escapar Escapar aqui, ó Que a habilidade é escapar, então escapa mesmo Tá bom, vamos testar aqui agora Por que tem um Pikachu? Ah, tá, eu peguei o Pikachu, né Tá, vamos aqui Vamos tacar o Yumper agora aqui Ó Caraca, que bonitinho Ele é elétrico Com toda certeza ele é elétrico Com toda... Ah, sabia, moleque Olha o rabinho dele aqui, olha o rabinho Carinha dele elétrica Ó, ó, que bonitinho Ó, que fofinho Olha só a carinha dele Olá, olá, eu sou o Anthony Tem cara de Anthony, não tem? Eu sou o Anthony Olá, eu sou um cachorrinho Ó, ó o boquinha dele que bonitinho Ó, que bonitinho Adorável Gostei, gostei Gostei dele aqui Será que ele... Qual que é a habilidade dele? Vamos ver se a gente consegue entender Common Sun Ah, tá Ele não tem habilidade? Vai chegar a habilidade dele ainda, né Eu imagino Tá, vamos tacar o no Diglett aqui, ó Vamos ver aqui Diglett não é uma boita não Agora que eu pensei, né Ele é do tipo terra? Não ia funcionar muito bem Nos ataques elétricos, não Ó, não sei Tá, vamos aqui então Ah, pra quem não sabe, né O Pokémon do tipo elétrico Não dá dano no Pokémon do tipo pedra Pelo simples fato Você não conseguiu botar choque numa pedra Você já tentou fazer isso Pegou, tipo, sei lá Uma raquete de dar choque E tentar choque numa pedra A pedra não vai sentir muita coisa Eu não sei se você sabe disso Mas tô avisando pra você aqui agora Tá, vamos tacar aqui o Bom Tumd Bom Tumd Antes foi... Ah, que bonitinho Olha a cara dele Ó, ah não, ah não, 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 não Que bonitinho Ah não, ah não, que bonitinho Eu vou ter esse Pokémon aqui Ah não, vou criar uma série de Pokémon agora Tô brincando Não sei, não sei Vamos ver aqui Se vocês curtirem bastante esse vídeo aqui A gente pode trazer uma série de Pokémon Mas olha que bonitinho Olha isso aqui Olha esse daqui Que fofinho que ele é Olha a carinha dele Nossa, tem que ver ele Ai meu Deus do céu Tô doido aqui Tô doido aqui Olha que zica Tem que ver ele direitinho Esse Pokémon Vamos ver uma coisa aqui Vai Ele tá aqui Aí tem habilidade Isso aqui já É Strongjaw Pokémon Strongjaw Que eu fiz Tramon Beating Power Não sei Poderes de Tramons Tipo Não sei o que é Tramons Beating Seria mordendo Forte Mordendo poderoso Uma parada assim, né Acho que é isso Tá, mas deve ser muito forte Esse Pokémon Ele tem cá Ele é Nossa, muito bonitinho Vou dar cá contra um Diglett Só de sacanagem Ele ganha, ele ganha Eu tenho certeza aqui Meu parceiro Tenho certeza Ó Rapaz do céu Ele é poderoso Acho que os ataques de mordida dele Deve ser muito poderoso Porque ele é um cachorro, né Faz sentido isso E a habilidade dele Tá falando que ele tem Uma parada de ser bom Na mordida Então com certeza Ele deve ser O Topzeira na mordida Rapaz Aqui ó Nível 30, nível 30 Vamos ver aqui Pra pessoa falar Ai meu Pokémon Ele é nível mais baixo Eu sou Só a pessoa que Tá bom Então vamos mostrar Aqui o nosso poder aqui Ih rapaz Ih rapaz Mas mesmo assim ó O bicho nem conseguiu acertar O nosso Boltund aqui O Boltund aqui ó Olha meu Deus do céu Esse Boltund aqui É zica demais Gostei Cara De verdade Até agora o Pokémon favorito Sem dúvidas Vamos deixar ele aqui Vou deixar esse aqui também Vou deixar porque eu gostei muito dele Tá, vamos pegar aqui então Esse daqui agora Que só Eita, pega Tá, pega Tá, pega Pera aí Pera aí Esse aqui, esse aqui Beleza, tá certo Tá, vamos aqui então Tacar o Aplin Vai lá, Aplin Ah, o Aplin Ele é meio que uma cerejinha Ele parece um Pokémon Que já tem já Não, não é uma cerejinha É um bolinho Ah, o olho dele Isso aqui em cima Caraca É tipo É um cupcake com folha Parece um cupcake Tipo um cupcake desenhado No caso, né Ah não É uma maçã Com uma minhoca dentro É Não gostei não Não gostei não É uma maçã É uma maçã Flipple Faz sentido Precisa chamar Aplin Ó Ó Que zica Ele Meio nojento na verdade Agora que eu fui pensar Porque olha só Esse aqui é ele antes Entendeu E aí meio que ele quebrou A casca da maçã aqui E ficou assim Olha esse aqui Tipo ele meio que saiu da casca aqui E agora ele tá desse jeito Que muito Chatinho Não gostei muito não Achei realmente Eu não achei tão zica assim não Mas Nojento Mas é legalzinho Legalzinho Tá bom Vamos ver aqui como é a última forma dele então Pra gente ter uma ideia aqui Mas é bacana Que até agora é legal E depois ele entra em uma torta de maçã Aqui Olha aqui Meu Deus Só que bicho doido É uns bichos na comida Que noite Não gostei Não achei legal isso aqui não Esse pokémon aqui eu não achei bacana A segunda forma dele até que é legalzinho Até gostei Que é legal Porém é estranho Tipo é um lagarto dentro da maçã Ai meu Deus do céu Gente eu me lembro de uma coisa Você já viu aquele vídeo lá De uma menina lá Que ela pega E aí ela taca o morango Num sal assim Aí sai um bicho Dentro do negócio assim Do morango Cara Esse vídeo aí Eu chorei depois disso Porque Morango é uma das minhas frutas favoritas Entendeu E aí você mostra isso É Foi quase Foi uma cena chocante pra mim Mas minha namorada testou E parece que não é mentira Deu Colocou lá dentro Então acho que ela meio que já me Destraumatizou aqui Até comeria morango Eu ia ficar meio assim ó Meio assim na dúvida Entendeu Mas eu ia comer talvez Eu ia ficar meio assim Será que como? Será que não como? Será que não como? Será que não como? Será que não como? Mas é isso Eu acho que eu comeria assim Tá bom Você quer brincar então? Eu vou mostrar como é que Não, não, não Vou mostrar qual que é o poder aqui Filho da mãe Fez dormir meu Nossa Você não fez dormir meu botande aqui Cara Você não fez isso aqui O último cara Que fez dormir meu botande aqui O cara tá No caixão Porque ele Ele gosta de dormir em caixão É Tem uma pia assim É difícil acontecer Sei lá Tem gente que tem cara Pia estranha né gente Fazer o que? Ah Vamos aqui então Tá cara Aqui Vamos lá Ah Filho da mãe Fez dormir de novo Ah bom Botande aqui acordou Acordou ligeiro Opa Eu dormi já Não quero dormir já rapaz Não quero dormir mais não Tô 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 de boa Tô de boa Tá Esse daqui Não é Eu achei bem nojento Não gostei muito não Não gostei muito não Até agora esse daqui Eu gostei tudo menos esse daqui Tá bom Vamos colocar o resto aqui Então só pra gente testar Os últimos Pokémons aqui Gossufler Gossufler Vamos testar ele aqui então Vai Gossufler Ó Ó Ele é uma flor bonita né Bonita eu gostei dele aqui Esse Gossufler Ele é que tipo Tipo folha Tá Que idiota né Óbvio que é tipo folha Ai meu Deus do céu Tá Vamos colocar um Gossufl Vamos tacar ele aqui Vamos ver se ele é forte Vai Resoluf Pronto meu parceiro Tá Tem também aquele Indegoso Indegoso Parece um Dengoso né Parece um Dengoso Tá Vamos aqui só Vamos ver a habilidade dele Regenerator Restore a little HP When withdraw For battle Withdraw O que que é o Withdraw Eu não faço a mesma ideia Porém parece que ele recupera um pouquinho de HP né De vida Em algum Withdraw Eu não sei o que é o Withdraw Não faço a mesma ideia Porém é isso Ele recupera um pouco de vida Pelo que eu entendi Tá Vamos ver aqui a forma El Dengoso Vou até botar El Dengoso aqui ó Só de brinques aqui Porque é a mesma coisa El Dengoso Pronto Olha o Dengoso aqui Vou botar o Dengoso aqui ó Pá Olha só que louco Ele ficou meio que um Formato de 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 lã aqui ó Na trás aqui Um algodãozão Nas costas dele Cheio de pintinho Olha aqui Parece uma Olha uma bola de sorvete Parece uma bola de sorvete também né Agora que eu pensei aqui Tá Deixa eu dar o time set Só pra mim não ficar de noite aqui De noite já é chatinho né gente Tá Olha que legal esse negócio aqui Ele meio que tem um chapéuzinho louco aqui Muito toppers Gostei bastante desse chapéuzinho aqui ó Muito interessante Tá bom Ele com que tipo Só folha só E tem o meu poderzinho lá Dele Vamos testar em batalha Pra gente dar uma olhadinha aqui ó Eita 27 Ah tá Beleza Meu pokémon mais forte na real Tá bom Vamos lá Esse Monty Ó Caraca Leaf Tornado Tá em português Algumas coisas agora no pokémon Tá Nem conseguiu acertar isso aqui né Tudo bem Ih rapaz Perdeu um pé Tudo bem Deixa quieto então Ah meu parceiro Vou ter que mandar aqui O Boltundi aqui pra ele Vou ter que mandar aqui Porque o Boltundi aqui acaba Se tivesse matado o Boltundi aqui Nossa Dá um tapa na minha cara Mas não mata o Boltundi Que ele é ó Ó Meu xodózinho rapaz Agora Tá Vamos pegar aqui agora Esse Shoutly Ó que legal Ele parece um pokémon já Não parece? Peraí Peraí Eu não tô lembrando o nome dele Parece um pokémon aquático Eu já vi um pokémon que tem a cara dele Peraí É Hum Não tô lembrando Não tô lembrando o que é Alguém lembra algum pokémon? Tem um pokémon aquático Que tem uma cara parecida com a dele né Tipo ali ó Na fotinho pelo menos né Esse aqui ó É uma chique É uma chique? É uma chique? Será que é uma chique? Acho que é uma chique né Aquele que é da Uma das duas iniciais né Ele parece um pouquinho A carinha lá pelo ícone dele aqui ó Parece muito na real Aqui ele parece mais ou menos Porque o formato da cara dele É meio estranho aqui ó Meio zoadinha Mas mesmo assim Ó aqui ele tem um dentinho Dente 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 O Dreadnall Aqui Consegui subir em cima dele Cara ele deve ser gigante esse pokémon né Só que ele foi pequenininho Vamos pegar a última forma dele Só pra gente Tipo tamanho grande dele Pra gente ver Qual que é o maiorzão dele aqui Ó ele tá não Sabia Olha só Microscópio Microscópio Deixa eu ver como é que é o microscópio Deixa eu ver Ah Micro pequenininho Beleza Tá bom então Vamos pegar o gigante enorme aqui E agora Vamos testar aqui Ele na sua forma Gigante Olha Sim Agora sim Olha isso aqui Que zica Ah não Pera aí Não 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 Vamos deixar aqui Esse aqui por cima Porque esse aqui é ó Grandão rapaz O grandão tem que peitar aqui O grandão peita Cadê Cadê Vem você Vem você mesmo rapaz Water gun Caraca ele é aquático Que louco Ah não é possível Não é possível Ele é Ele é dos tipos que eu mais gosto Botante Cara Não é possível né velho Só você Só você dar ajuda nas coisas aqui Esse botante é o meu favorito até agora Cara Ele é do tipo pedra e água É Não é bem pedra e água Mas assim Ele tem poder de pedra É já alguma coisa Topperson já Ele é do tipo normal E do tipo água É isso Né Acho que é isso mesmo Tá Eu não sei se é Calma eu não lembro agora Pedra é daquele formato ali Que o meu pixelmall é meio confuso na real Pera Deixa eu pegar um geodude aqui por exemplo Poke give Nitro geodude Por exemplo Vai vamos ver Vamos ver uma coisa aqui Geodude É realmente Realmente É tipo normal Tá certo Eu Tava viajando aqui Tá Mas bem 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 Esses daqui Foram eles aqui É os pokémons Ah ele tá nível 5 Por isso que ele perdeu Faz sentido Faz sentido Ah tá Agora tudo tá explicado Tá bom Esse daqui são os pokémons novos Que lançaram da nova geração aqui O meu favorito de todos Foi o Boltante aqui Coloca nos comentários Qual que foi o seu Olha a cara dele do Boltante aqui Tá tipo Oi eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Ele tá muito engraçadinho Eu gostei bastante disso aqui E gostei bastante da nova atualização do pokémon Achei bem interessante Achei bem bacana Ok Então Coloca nos comentários aí O que você achou da nova atualização E cara Agora que eu não vejo uma parada aqui Esquecemos de mostrar o Shines Porém Vamos deixar pra outro vídeo Se vocês gostarem bastante desse vídeo aqui Amanhã A gente pode trazer aqui Mostrando todos os Shines Mostrando todas as coisas Mostrando como estão aqui Os poderes E ver mais coisas aqui Porque lançou muito Muita coisa Só que É muita coisa Pra um vídeo só Então eu vou deixar pro próximo vídeo No caso amanhã Entendeu então Mas pessoal Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixe aí o seu beijo Like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui Tchau 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 Tchau